Música Senhor Demarregário Fale do grande inventor norte-americano que aperfeiçoa a lâmpada elétrica O grande Thomas Alva Edison Com licença. Com licença. Obrigado, meu pai. Poderia até... Seria fácil descrever a personalidade de Thomas Edison. Mas isso é conhecido por todo. Qualquer criança sabe do feito desse homem. Eu prefiro falar de um feito... De um cearensezinho... Que iluminou o Maranguape numa noite triste. Sabe quem foi esse homem? Quem foi? Quem foi ele? Raimundo Nonato. Ela ia iluminar. Quando muito podia fazer, pouca sombra. Pouca sombra. Meus amigos, tragédia. Cinco dias e cinco noites. De chuva. Chuva pesada. Pela chuva que quando cai no Nordeste de cem, cem anos... É pra acabar com tudo. E lá só chove de cem, cem anos. Mas quando chove é uma desgraça. Cinco noites, cinco dias, escuridão total. Os hospitais todos lotados, superlotados. Olha que o Maranguape tem uns quarenta e tantos hospitais. O hospital das clínicas... Que aquela beleza tava... Se lembra disso? Lembra. Dominado pela água. Era. Aquela coisa, aquela escuridão. Não tinha nada, não tinha nada. Os médicos aturdidos, querendo socorrer... Aquele povo sofretor das enchentes. Mas como ia socorrer? Se não tinha energia. Não tinha luz. Não tinha nem lua. Os fósforos acabaram da cidade. Até as venas acabaram. Aí... Essa cabecinha privilegiada. Às vezes a gente exagera um pouco. Fala que a cabecinha dele é assim. Não é assim não, meu irmão. É assim. Assim no seu interior. Na sua inteligência. Nonatinho entrou... Só de cuequinha. A água batia aqui nos camitos dele. Lembra que fosse hoje. Entrou. Entrou. Entrou de montaria. Remando sem barco. Só correndo. Chegou lá. Disse. Calma, minha gente. Pegou duas pedrinhas. Ali se me comove. Ele pegou duas pedrinhas. Duas pedrinhas. Aqueles dedinhos frágil, fininhos. Começou a ralar as pedrinhas. Antes, ele passou o dedo no... No... No mel da rapadura com querosene. Os dois dedinhos. Tic. 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 Tic na pedrinha. Saiu aquela faísca. Ele meteu os dedinhos. Tocou fogo nos dois dedinhos. Apareceu dois palitos e ele botou em cima da cabeça. Eu disse para os médicos. Disse para os médicos. Aproveitem. Aí os médicos começaram a operar. Foi que ele corre e corre. E ele com aquelas... Duas tochas. Pegou na cabeça. Iluminando tudo. Iluminando tudo. E salvando vidas. E aí, meus amigos, os médicos operaram. E Raimundo Nonato deu luz em Maranguape. Quem dizer que eu... Eu dei a luz. Eu dei a luz. Eu dei a luz. Por esse... Deu a luz, vai tomar um quarto. Ótimo. Obrigado, Raimundo. E na próxima vez, eu prefiro que você deixe Maranguape no escuro. É. Você chorou? Eu prefiro. Na próxima. Isso é provocação. Não, não, não. Não, não. Ou seja... Vai explicar pra seu Geraldo como foi que eu apaguei os dedinhos. Segundo eu sei. Pode até fazer uma demonstração prática.